Amiga, se joga na dica, porque hoje a dica é pra você mulher, como eu, que odeia celulite. Então, uma das maneiras caseiras que a Gil trouxe pra você é essa receita caseira que faz reduzir essas celulites. Gente, choca! Um pedaço de celulite, porque ninguém agota mais ela. Então, amores, a dica é muito simples. Você vai precisar dos ingredientes que eu sei que tu tem aí na tua casa. Gente, funciona muito. Então, amores, se joga na dica, eu gosto de que tu vai se dar bem. Bora pra dica! Celulite nunca mais! E pra gente fazer essa receitinha, vamos precisar de um pó de café, de uma água fervente e é muito simples. Aqui, gente, vamos pegar. Já temos o pó de café. Aqui são duas colheres de pó de café. Você vai colocar água quente pra fazer uma massinha. Ele vai ficar assim. Praticamente, você tá fazendo um café, né, gente? Se você tiver a borra de café já lá, você pode usar também. O café, ele ajuda na circulação, ele ativa o fluxo sanguíneo, né? Estimula o fluxo sanguíneo. Gente, ele ajuda na queima. Mas, afinal de contas, gente, o café é o melhor acelerador metabólico que existe, né, gente? E vamos precisar de um azeite, que o azeite é hidratante, imectante, antioxidante, que vai ajudar nesse processo, gente. Então, a gente vai colocar uma tampinha e nós vamos misturar. Vai deixar agir essa misturinha, você vai deixar essa misturinha descansar por 5 minutos. Depois, vocês vão pegar e vocês vão passar onde vocês... Passar onde você... Onde tem os seus celulites, onde você quer deixar. Aí, você vai passar esfoliando, fazendo uma massagem pra ajudar a circular, pra ajudar o fluxo. E deixa agir aí por uns 10 minutos... 10 a... Vamos deixar assim uns 10 a 15 minutos. Vocês vão utilizar, amores, duas vezes por semana. Você vai sentir que vai ficar vermelho no local. Isso significa que está fazendo a função, que a função dele é justamente aumentar a circulação. Então, você vai ver que está um pouco vermelhinho, normal. Depois, enxágua, passa aquele hidratante esperto, aquele olhinho, né? Se você quiser usar óleo, e pronto. Hidrate a pele. Se você for sair o sol, se for uma área que fica exposta à exposição solar, use um protetor solar. Tá bom, amores? Mulher, tu gostou? Amor da dica? Amor da dica? Então, se inscreve aqui no canal. Não deixe de dar o seu gostei. E me siga no Instagram, que é o Gilmara Cavalho Oficial, que é Gil, tem mais dicas de beleza pra você. E vamos acompanhar que lá você vai acompanhar o que a gente faz, o que rola nos bastidores aqui do canal. Então, amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Um grande beijo, tudo com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.